Os juros do cheque especial continuam altos, como sempre no Brasil. Mesmo no momento em que a taxa básica de juros, a Selic, está no seu menor patamar da história, 5,5% ao ano. Mas os bancos continuam a cobrar juros estratosféricos no cheque especial. O Banco Central informa que agora em outubro, os quatro maiores bancos do Brasil cobram entre 300% e 420% ao ano. E por que tanta diferença, Tupi? Pois é, os bancos argumentam que a taxa básica de juros é só um dos componentes do custo do cheque especial e jogam a culpa, entre outras coisas, nos calotes e na dificuldade de recuperar o dinheiro emprestado. Mas eu vejo outros motivos nisso aí, Hermes. Realmente, a inadimplência no cheque especial, no estudo do Banco Central, é superior a 15%, enquanto a média de calote em outras modalidades de empréstimo para pessoas físicas é pouco maior do que 3%. Com o agravante do Brasil ser um dos piores países do mundo para a recuperação de dívidas, ficando na posição de número 148 num ranking de 183 países, segundo o Banco Mundial. Mas, para mim, há outros fatores muito importantes para essa taxa de juros desproporcional. Um deles é a alta concentração no mercado. Basta dizer que os cinco maiores bancos concentram 4 quintos dos ativos do setor bancário, ou 80% do total. Sem competição, fica muito mais fácil praticar o oligopólio, que é a combinação de preços quando há poucos concorrentes no mercado. Outro ponto muito importante é a facilidade na obtenção do lucro. Aí, basta dizer que o cheque especial, embora represente menos de 1% da carteira de crédito do sistema bancário, ele responde por cerca de 10% da margem de lucro, segundo o próprio Banco Central. E o estudo da autoridade monetária destaca ainda a precariedade da educação no Brasil, que compromete também a educação financeira. Cerca de dois terços dos usuários do cheque especial nunca frequentaram uma faculdade, Hermes. São números que dizem muito, Tupi. É, é uma coisa difícil, né? Verdade. Mas, a solução, como sempre, passa pela educação. Muito obrigado, Tupi. Eu agradeço também muito a presença aqui. Obrigado. Obrigado.